Seu aniversário? Meu aniversário, todo mundo da turma, alguns pessoal de fora, né? É o visitante? A gente comendo, bebendo, é o aniversário do irmão. Chegou na hora do bolo. João, puta que pariu. Eu lá, né, esperando parabéns. Chega a Vanessa com uma caixinha da Rivara, tá ligado? Sacolinha a caixinha, eu falei, mano, ferrou. Aliança. Depois de cinco anos, tá, aliança. Eu falei, ai, mano. E eu vejo a galera, ela fazia um monte de esmol. Um monte de discurso. Não, é que o Fabiano não tem coragem, mas eu sou mulher de atitude. Eu sou mulher, vou fazer a parada. Fala aí, mano. Eu sou mulher de atitude mesmo, meu medo tá as caras e já era. E o Fabiano comendo o brigadeiro seco, os brigadeiros. E eu comendo o brigadeiro que nem um louco. Descendo seco, mano. E todo mundo olhando. Vai ter que ajoelhar, mano. Fala que sim, fala que sim, né, mano. Aí ela entregou a caixinha da Rivara, João do céu. Tem vídeo no Facebook. Entregou a caixinha da Rivara, então. Olha o que fiz assim, João. Agora não vai ter jeito. Aí tinha um bagulho, acho que de cerveja. Bilhetinho assim. Eu parei. Olha o bilhete aqui, ó. Parei, olhei. Vale folha do Pio 54. Era pra fazer essa bandeira aqui. Aí, não, balão e bandeira. Aí quando eu olhei assim, João. Falei, mano. Ela ia bancar. Pulei de novo, falei, mentira. Aceito. Aceito. Aí todo mundo falou, mano, o que é isso? Aí o pessoal foi ver a caixinha. Era um Vale 54, João. Balão e bandeira. Caraca, mulher. Nós até já tinha... Os lugares indo embora já, tipo... Eu tinha belado a cueca já. Ah, eu tinha belado a cueca. Falei, mano. Agora casei. Falar não na frente dos caras vai ser foda, né? Fala depois, olha. Falei lá só pra não falar na frente dos caras. Aí na hora que eu vi o Vale 54, falei, mano do céu. E se eles iam falar e sair pra ela depois, se fosse... Lógico que eu ia. Porque foi... Não, não, tá aqui. Calma aí, vamos conversar direito. Não, eu não sei como ia ser a minha ração, não. Mas no momento foi, mano, é geleia. Calma aí. Você vai falar assim, cara? Se eu não der o primeiro passo, já não vai rolar. Não vai rolar. Não vai rolar. Eu até o piso novo. Eu até o piso da terra. Eu até o piso da terra. Já que nem o pau, o babão, os bilhões da turma. Não, eu já comecei com eles sobre isso. Já tentei muito esse livro já. Então eu vou ter que dar o primeiro passo. E vamos ver se o baguiano não vai me decepcionar. Monstro que ele é junto com vocês. Se vocês me ajudem. Tem alguém, vem, vem. Vamos ver como é que se vai. Opa doé, já fala de satanás. Esse filho não é. Regulação do PSG halo e o cara com ele. E eu até o processo! Estamos premiados. Regulação do PSG halo e piráticas. Regulação do PSG halo e toiłby. Regulação do PSG tomou. A CIDADE NO BRASIL 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 Desenvolve o seu medite! Pronto! Louco, 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 louco! Loco, louco, louco, louco! Mas para quem tem pensamento certo, o impossível é só questão de opinião. Diz-se os loucos sabem, só os loucos sabem, diz-se os loucos sabem, só os loucos sabem. Nós falamos, acredita, acredita, está muito bem feito, acredita, não é doida, não, está muito bem feito. Parece Corinthians, caralho, parece Corinthians, caralho, pode fazer contra aqui, pode fazer contra com essa mofada, essa mofada, galera. Credo-se os loucos vergeis! Medoceno os nossos sonhos, do Lizard, para a luta -, quero morar só no Monaco, deixo de saudade, deixo de saudade, quero viver outra vez, quero te sonhar. É o Fabiano! É o Fabiano! Aqui ó!